E aí, galera! Bem-vindos ao canal Histórias da Turma! Se você é fã de Aventuras Incríveis e da turminha mais querida do Brasil, está no lugar certo! Já deixe seu like e vamos juntos embarcar em mais uma aventura! Bidu e Bugu em... O Vendedor de Enciclopédia Olha a enciclopédia! Oi, Bidu! Acabou o sossego! Oi e tchau! Espere! Não quero fazer imitações, não? Desisti da vida artística, agora sou o Vendedor! Você tem sorte, Bidu? Por quê? Foi escolhido para ser o meu primeiro cliente! Vai pegando aí, Bidu! Oi! Os livros são a fonte do saber! E além do mais... Bidu, cadê você? Meu cliente sumiu! Sai de cima de mim! Bidu! Puxa! Não sabia que gostava tanto assim de ler! Quantos livros vai querer, Bidu? Nenhum! Não quero nada, entendeu? Snipe! Bogu, me perdoa! Você magoou meus sentimentos! Eu compro seus livros, está bem? Oba! Então, assine aqui! Ai, que emoção! A primeira venda, a gente nunca esquece! O que está fazendo? Chamando os entregadores! Espalhem por aqui mesmo! Ok! Ok! O que significa tudo isso? Ora, Bidu! Você não disse que comprava os meus livros? Eles terão grande utilidade! Volte aqui! Vou te mostrar a luz do saber! Ui! Tchau, mamãe! Fim! Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo! Isso nos ajuda a continuar trazendo para vocês essas narrativas emocionantes! E não se esqueça de ativar o sininho de notificações! E claro, o botão mágico do like! Assim, você não perde nenhuma das nossas aventuras com a turminha! Até a próxima!